A seleção da seleção de 2019, não é? Sim, sim, sim. E foi um prémio merecido, acabou por depois também não ficar, mas tivemos o gol do passado, um excelente gol ali do Filipe. Este livre-direto. Estou praticamente a deixar o guarda-redes também a fazer a marcação às vezes da bola. Boa, mas os de Passartes estavam a dizer que não. Eu acho que a bola bateu no... Que o Rolfo Fernandes. Estava a fazer descansar. Era o movimento que eu estava a dizer anteriormente. O que ele faz para... É jogar. Muito bom para mim. Golo do Hockey Club de Braga. Primeira vez que passam para a frente. O Braga vencer por três bolas e dois. Golo novamente do Braga. Já se sente o público a vibrar. Agora como corre. Agora como corre. Bom, bom. Novamente. Ainda é muito bom para mim. E aí, muito bom. E aí, muito bom. E aí, muito bom. É o golo do Braga, aumenta a vantagem, o público a apoiar, foi uma boa defesa do guarda-redes do Passador, 11 segundos. Não acontece uma vez, mas acontece. Termina a partida aqui no pavilhão das boladas, ou não. É bom. Bom, sendo assim tivemos um golo mesmo. Tchau. 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 Tchau.